Porró que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não não tem valor Porró que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não não tem valor E amigo, o tocador aumenta o gloriado E o bom dessa festança de manhã é o cochichado Amigo, o tocador aumenta o gloriado E o bom dessa festança de manhã é o cochichado Porró que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não não tem valor Porró que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não não tem valor E amigo, toca do aumento floreado Que o bom dessa festança de manhã é o cochichado Amigo, toca do aumento floreado Que o bom dessa festança de manhã é o cochichado Cochicho no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta e quem não acha bom É no shot do sereno que a gente canta E as meninas chamam o shot pra comer batom É no shot do sereno que a gente canta E as meninas chamam o shot pra comer batom Pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E a sanfona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E a sanfona tá chamando pra comer batom Menino, é ao vivo! Forró que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Forró que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor E amigo tocador, homem do Floriano E o bom dessa festança de manhã Eu tô chichado Amigo tocador, homem do Floriano E o bom dessa festança de manhã Eu tô chichado Forró que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Forró que só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor E amigo tocador, homem do Floriano E o bom dessa festança de manhã Eu tô chichado Amigo tocador, homem do Floriano E o bom dessa festança de manhã é o buchichado O xixu do ouvido tem quem ama, quem não quer Quem é que não gosta e quem não acha bom É no shot do sereno que a gente canta E as meninas chamam o shot pra comer batom É no shot do sereno que a gente canta E as meninas chamam o shot pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E a sanfona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E a sanfona tá chamando pra comer batom É profissional!